Sempre Estive Do Teu Lado Sempre te dei a mão Agora vais sem dizer nada Sem dar uma explicação O tempo passa e tu já não estás aqui O tempo passa e já não espera por mim Mas por mais voltas que dê, isto não pode ser o fim Não pode ser o fim Não pode ser o fim Mesmo que digas que não Não pode ser o fim Passa o tempo e eu não consigo Esquecer o que há em nós Quando aquilo que eu mais queria Era estar contigo a sós O tempo passa e tu já não estás aqui O tempo passa e já não espera por mim Mas por mais voltas que dê, isto não pode ser o fim Não pode ser o fim Não pode ser o fim Mesmo que digas que não Não pode ser o fim Por ti no teu olhar Por ti no teu olhar Uma parte de mim Mas por mais voltas que dê, isto não pode ser o fim 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 Mesmo que digas que não Não pode ser o fim Não pode ser o fim Não pode ser o fim Não pode ser o fim